Música Bom galera, meu nome é professor Gustavo E a gente está no mais um Oxinforme E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maior dúvida que os alunos têm Bom, entrei na academia, comecei a treinar, comecei a fazer uma musculação Comecei a fazer um exercício, corro na esteira e não vejo resultado na balança Pois bem, então a gente vai falar de uma forma bem tranquila, bem básica sobre esta relação Como a gente entende a balança, para que a gente possa ficar mais tranquilo E entender todo o processo de mudança do nosso organismo A gente entende a balança simplesmente como um instrumento para verificação de composição corporal Então, comecei a executar o movimento, comecei a movimentar Comecei a fazer uns exercícios com sobrepeso, exercício resistido Realmente a gente vai ganhar um pouquinho de massa muscular Então o que acontece? Como a gente vê, como a gente sabe A massa muscular é muito mais densa, é muito mais compacta que a gordura Então, às vezes eu posso ganhar, por exemplo, um quilinho de massa muscular E perder um quilo de gordura Ou vice-versa, entendeu? Então, a gente não precisa ficar apavorado A gente não precisa se desanimar Porque a gente está fazendo um mês, dois meses, três meses de exercício E a gente não vê diferença em diminuição no peso da balança Qual é o parâmetro mais justo, mais certinho? É fazer a avaliação antropométrica Na avaliação antropométrica, a gente consegue diferenciar o peso de gordura O peso de massa muscular, o peso ósseo, o peso residual Através das perimetrias, através do compasso de dobras cutâneas A gente consegue ver até a espessura de pele A espessura de camada de gordura subcutânea através do adipômetro Então, lá sim a gente vai conseguir saber se a gente está emagrecendo Se a gente está perdendo gordura ou não Vou dar uma dica para vocês Se porventura, vai, eu não vou fazer antropométrica agora Eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais para fazer a avaliação antropométrica O melhor parâmetro que a gente tem são as nossas roupas Ou seja, pega uma roupa lá, quando vem fazer a avaliação com a gente Que vem fazer antropométrica Uma bermuda, uma calça, uma leg, enfim, qualquer tipo de roupa Vestiu ela na hora da avaliação, quando começou a fazer o exercício físico Quando começou o processo de atividade física aqui na OX Veste ela de novo Se ela estiver entrando de uma forma mais fácil Se ela não estiver apertada Com certeza você não tenha engordado Você tenha perdido gordura Ganha um pouquinho de massa muscular Porque na roupa a gente vê Então, como eu falei que o músculo é muito mais denso que a gordura A gente vai criar espaço, espaço para que essa roupa se ajuste melhor na gente Com exercício e às vezes na balança a gente não vê diferença Porque o músculo ocupa menos espaço que a gordura Então esta é uma dica muito importante para que a gente nunca se desanime Usando somente a balança como parâmetro de evolução do nosso treinamento Espero que tenha ficado claro esse entendimento Sobre a balança, sobre o peso, sobre o processo de início de treinamento E qualquer dúvida a gente está sempre à disposição de vocês Um abraço 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 Um abraço